Oi gente, agora tá de tarde, mas eu vim filmar aqui já minhas plantinhas no lugar Ainda falta buscar amar um pouquinho, ó Quanta planta, né? O tempo tá bem nublado hoje E aqui ficou, ainda tem que arrumar o orquidário, como vocês podem ver Esse sombretinho vai pra frente, tá bom? Mas por enquanto vai ficar assim mesmo, então, ó Ficou aqui um catacétum Um tronco de oncídio Então aqui, ó, um tronco de oncídio Meu tronco de valqueriana Os pedacinhos, ó, que lindas que elas estão A fonte Aqui vai ficar aberto esse pedaço Eu deixei Aqui já tá o meu W gatão Só um rei, brotano Tem um Dendobre Noble E essa aqui é uma sal Ela vai ficar aqui Aí entrando aqui, ó, ficou Uma... Acho que aqui tá melhor o... A iluminação não tá muito legal Deixa eu ver... Ah, tem o flash, né gente? Uhum, ó Aqui ficou o Ionopsis Meu Xambucatleia calimaniana Olha a raiz Deixa eu ver, de raízes Aqui também todas as minhas valquerianas Ó, que linda Olha o enraizamento Ó Minhas aclantes aqui, ó Depois eu mostro com mais calma Aqui ficou meio apertadinho, mas Ah, foi Ó Aí aqui ficou já meus catacetons Toda essa área ainda tem mais alguns catacetons Ali ficou minhas dendróbions E minhas seis cataleias ametistoclossas Aqui tem a floridinha do momento Deixa eu deixar esse ferrinho ali, ó Que vai ficar sempre uma florida aqui É a minha violácea Rapidinho, ó Então tá aí Já cobri Pra mim ficou uma maravilha Olha meu troncão de labiata O micrário Ó, tem até uma floridinha ali, ó Que não dá pra ver direito E aqui também, ó Minhas chilantes, minhas coisinhas Tudo aqui, ó Que lindas Olha uma visão de cima das minhas plantas Eu vou subindo aqui na escada E vocês vão vendo Olha que mar de orquídeas Uau A estrutura, ó Que legal, né Eu adoro, ó Tô adorando vir aqui por cima Dá uma olhada, vê o que que tem Se tem botão Essa que é a minha intenção Porque eu tenho que passar Olha a altura Aí eu venho aqui, ó Quando é época de floração E dou uma olhada e vejo O que que tá florescendo O que que não tá Pra não tirar do lugar, ó Dá pra ver a tela Na frentona Eu tô adorando Aí a gente vai descendo aqui, ó E aqui temos a nossa bancadinha Já lotadinha embaixo E agora eu vou tentar filmar ele lá de cima E tá aí, pessoal Vamos ver como ficou ali Até o próximo vídeo Tchau Tchau